Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que prazo prescricional por danos causados por fundação privada de apoio à universidade pública é de 5 anos. A controvérsia analisada pelo colegiado teve origem em ação de danos morais e materiais ajuizada por uma pós-doutoranda que em virtude de falha no serviço de desembaraço aduaneiro prestado por fundação privada de apoio à universidade pública alega ter perdido a amostra genética destinada à pesquisa. A bolsista da Unicamp fazia o estudo de doutorado parte em Portugal, parte no Brasil. As amostras foram produzidas lá e ao retornar ao Brasil foram retidas na alfândega. A fundação de apoio à universidade afirmou ter enviado os documentos necessários para o desembaraço. Mas a pesquisadora após estranhar a demora na entrega e se informar diretamente com a Anvisa soube que as amostras haviam sido devolvidas a Portugal por falta da documentação. Todo o material genético se degradou e o experimento foi cancelado. A fundação alegou ser entidade de direito privado e que a prescrição seria de três anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu a preliminar e extinguiu a ação. No STJ, a segunda turma deu provimento ao recurso especial para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação na origem. O relator, ministro Og Fernandes, destacou ser irrelevante a natureza privada da fundação, pois a prescrição quinquenal descrita na Lei 9.494 de 1997 se aplica a qualquer entidade que preste serviço público conforme a jurisprudência do STJ.